Quem se condói do meu fardo, bebei como agora eu ando. De noite sempre acordado, de dia sempre sonhando. O amor perturbou-me tanto, que eu se encontrar, se demoro. Querendo chorar eu canto, querendo cantar eu choro. Querendo cantar eu choro. Por valo a lei dos pesares, não sei se novo ou se vivo. Senhor dos outros olhares, só no teu fiquei cativo. Por isso a verdade boa, este momento contei. Minha alma não será tua, não será de mais ninguém. Não será de mais ninguém. Minha alma não será de mais ninguém. Minha alma não será de mais ninguém. Minha alma não será de mais ninguém. Obrigado.